Oiê, eu sou a Babi Cavalcante e essa é a Dica Preta da Semana. Foi aqui que pediram a parte 2 da coleção antirracista? Antes de continuarmos e aguçar ainda mais a sua curiosidade, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam esse vídeo e compartilhem com todo mundo. A série documental Coleção Antirracista, que está disponível gratuitamente no YouTube do Instituto Unibanco, relata a questão racial brasileira como foco. A série conta com a direção de Val Gomes e consultoria do historiador Bruno Garcia. A obra resgata momentos importantes da história do país e constrói diálogos com o presente para instigar uma reflexão crítica sobre o impacto do colonialismo até os dias de hoje. Na Dica Preta da semana passada, a gente viu um resumo dos 4 primeiros episódios da série e hoje eu trago para vocês os 4 últimos. Nos episódios são retratados os temas urbanização como apartheid, mulheres negras, racismo estrutural e também branquitude versus antirracismo. Nesses episódios é discutido como romper o muro invisível que separa brancos e negros no espaço urbano. A série também questiona se o reconhecimento das trajetórias das mulheres negras corresponde à dimensão do protagonismo por elas exercido e também quem são as mulheres que pautaram a luta antirracista no país. Além disso, questiona como o racismo está encravado nas instituições e na vida familiar do país, que mantém o privilégio das pessoas brancas e como mudar isso. A coleção também aponta os seguintes questionamentos como fundamentais. Qual é a herança branca da escravização e do racismo? Como provocar a pessoa branca a utilizar o seu poder para democratizar as relações no ambiente da escola e do trabalho e na construção da cidadania em nossa sociedade? Quais ações concretas que podem ter em nosso cotidiano para transformar isso? E você? Como você responderia essas perguntas? Conta pra gente! E aí, o que você achou da indicação? Já assistiu todos os episódios? Não esquece de contar aqui pra gente nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe com geral. Aproveite e apoie o Jornalismo Independente da Alma Preta. Participe da nossa campanha de financiamento pelo QR Code que aparecerá na sua tela. Beijos e até a próxima Dica Preta! Transcrição e Legendas Pedro Negri